Bem, amigos, é claro que eu devia estar apresentando este texto para vocês com produção, direção, mas realmente eu não tenho. E no momento eu preciso fazê-lo. Eu já estou há bastante tempo para querer fazê-lo, mas como eu não consegui ajuda, eu quero passar esse texto para vocês. E mais uma vez, vocês me vão ver de óculos, tá certo? Bem, instante. Um, dois, três. Gente, esse texto é uma adaptação do livro Dez Mulheres de Marcela Serrano. E se trata de um personagem que é exatamente... a minha vida tem muito a ver comigo. E por esse motivo que eu quero passá-lo a vocês. Bom, gente, eu sou a Manuela. E acreditem, se quiserem, eu sempre fui a mais bonita da turma. Quando mais jovem, eu trabalhei como modelo. E depois, me apaixonei pelo teatro. Casei nova com um poeta. Ai, nós vivíamos tão bem. Tínhamos muitos amigos. As noites eram eternas. Ninguém acordava cedo. Ninguém tinha um trabalho, quero dizer, um trabalho normal. Ai, aqueles domingos maravilhosos. Ai, ficávamos até tarde na cama fazendo joguinhos porcos, como dizia meu marido. Quase não víamos a luz do sol. Eu acho engraçado essas novas gerações que veneram a vida ao ar livre. Como pode, se as coisas mais importantes que acontecem na vida, acontecem entre quatro paredes? Bom, eu atuava e o meu marido escrevia. Vivíamos apertados, a gente não ganhava muito, mas mesmo assim, a gente se virava. Não dava nem para o aluguel. Um amigo emprestava e quando eu conseguia um bom papel, eu devolvia. Mas para a bebida, seja de que jeito fosse, nunca faltava. Meu marido nunca se interessou em ter filhos. E eu, boba, aceitei. Detesto a expressão naquele rosto de mulheres quando me ouvem dizer que não tive filhos porque não quis. Como me atrevia a desafiar as leis da natureza, dizem elas, sem dizer. Desafiei. Porque na época eu não ligava muito. Porque o meu marido e o teatro eram suficientes para mim. Porque eu estava curtindo o momento e pensei que a boa sorte ia durar para sempre. Hoje em dia, às vezes, me arrependo. Essas mulheres que têm um monte de filhos pensando no próprio futuro me dão um horror. Mas sejamos francos. Faz toda a diferença. Uma velhice com um ou sem filhos. Na época, só a arte me interessava. Um dia, um diretor importante, finalmente, resolveu apostar no meu talento e não na minha beleza. E me deram o papel de Blanche em um bonde chamado Desejo. O personagem de Blanche é o papel que toda boa atriz quer fazer um dia. É um papel super difícil. Eu o ensaiei com um ardor que a gente só tem por uma coisa que sabe que vai perder. Como as últimas trepadas de um velho. Há um passo da impotência. Eu estava bem. Organizamos uma grande festa no dia da estreia. Eu não tinha deixado meu marido assistir aos ensaios. Eu queria surpreendê-lo. Sem falsa modéstia, atuei que foi uma maravilha. O teatro quase veio abaixo de aplausos. Enquanto eu cumprimentava o público e recebia um buquê de rosas, procurava em vão rosto o meu marido. Imaginava as críticas nos jornais e os títulos no dia seguinte. Revelou, por fim, o seu verdadeiro talento. Renascimento de uma grande atriz. E bobagens desse tipo. Quando a peça terminou, e quase desmaiando de emoção, fui para o camarim. Mas não era o meu marido que estava me esperando. E sim Jorge, o melhor amigo dele. A expressão do seu rosto deveria ter me alertado. Mas eu estava tão emocionada pelo sucesso que eu não a vi. Meu marido tinha morrido. Foi atropelado atravessando a rua quando vinha para o teatro me ver. Um ônibus o atingiu. Ele bateu com a cabeça. E morreu na hora. Só interpretei o papel de Blanche na estreia. Diziam que no dia seguinte eu estava em estado de choque. Não ouvia nada. Não falava. Só os olhos estavam abertos. Indicavam que eu não estava dormindo. Não pude voltar ao palco. Não lembrava uma linha. Como se a peça nunca tivesse existido. O renascimento de uma atriz que acabou ali. que foi a original. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.